Bom, aí a gente pensaria o seguinte, já é demais, não dá para falar mais nada de ruim. Eu vou pular uma série de colaboradores desse Global Americans, que a gente colocou na matéria, sugiro a leitura, e vou assinalar o seguinte, que a Global Americans, por sua vez, ela é associada a uma outra organização, que tem a sigla de NED, que significa National Endowment for Democracy. Uma organização que foi fundada em 1983 por ninguém menos do que o ex-dedo duro, da época do macartismo, ultra-reacionário, anticomunista profissional, informante secreto e agente coberto do FBI, Ronald Reagan. O chefe dessa agência, um dos fundadores da agência, ele declarou o seguinte, prestem bem atenção nessa declaração, porque essa declaração já é mais do que a gente poderia esperar como prova, que é o seguinte, o nome dele é Alan Weinstein, ele disse o seguinte, abre aspas, muito do que fazemos hoje era feito de modo encoberto pela CIA 25 anos atrás. Nós não deveríamos ter que fazer isso de forma encoberta. Por quê? Porque seria terrível para os grupos democráticos em todo o mundo serem vistos como subsidiados pela CIA. Nós vimos isso nos anos 60 e por isso que foi descontinuado. Nós não temos tido a capacidade de fazer isso, por isso o Endowment, o NED, foi criado. Quer dizer, o fundador da organização que é associada com o Global Americans, que é associada com o IREE, no qual o Boulos trabalha, que foi fundado pelo amigo do peito do Boulos, ele declara aqui com todas as letras que eles foram criados para substituir um programa da CIA, que é um programa de financiamento de agentes estrangeiros para derrubar os governos democráticos. Por isso que ele fala dos anos 60. O que aconteceu nos anos 60? Golpe de 64? Os anos 60, o começo dos anos 70, é a época dos piores golpes de Estado na América Latina. Eles faziam isso. O que eles fizeram no Brasil? Do que ele está falando exatamente? No Brasil, a CIA criou uma organização, parecida com essas aí, que era chamada de, se não me engano, IBADE. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu estou pegando aqui a Wikipédia. A Wikipédia diz o seguinte, IBADE, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que a gente viu que todo mundo aí é democrático, né? Foi uma organização, think tank, anticomunista, fundada em maio de 1959, fundada em maio de 1959, que teve a participação de vários empresários. Fariam parte dessa organização e da sua entidade irmã, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES. Em entrevista concedida em 1998 à Folha de São Paulo, o general reformado Hélio Ibiapina, revelou que o IBADE possuía ligações com a Agência Central de Inteligência, a CIA estadunidense, e que ele foi encarregado pelo então presidente da República, general Castelo Branco, de confirmar a veracidade dessa informação. O Instituto acabou sendo extinto em dezembro de 1963, por ordem judicial, sendo integrado ao Serviço Nacional de Informações, SNI do Brasil. Eu acho que 1963 não é correto, mas enfim. O que o IBADE fazia? O IBADE, ele financiava pessoas que apoiassem o golpe de 1964. Ele e outras organizações. O ex-candidato do PSOL, que morreu, o Plínio de Arruda Sampaio, o velho, ele deu uma entrevista num documentário, onde ele fala que ele foi procurado por essa organização. E aí eles queriam oferecer para ele dinheiro para ele defender posições contra o governo João Goulart. E ele disse que rejeitou. Mas o que ele deveria ter feito era denunciar isso aí. Quer dizer, eles compravam imprensa, parlamentares, autoridades públicas, por exemplo, algum juiz de Londrina, algum procurador evangélico, militares. E o cidadão aqui, na matéria que nós... na citação que nós fizemos aqui do... como é que chama? Do NED, ele fala que o NED foi criado justamente para substituir essa ação. Quer dizer, que se você chegar lá e você descobrir que o cidadão está sendo financiado, não é pela CIA. É pela organização A que está relacionada com a organização B, que está relacionada com a organização C, que está relacionada com o NED e que, por sua vez, recebe dinheiro da CIA. É uma fachada da CIA, porque a CIA continua existindo. Simplesmente que ela já não atua nessa área específica. Atua em outras áreas. Agora, uma pergunta. Será que toda essa rede, NED, Global Americans, IREE, será que esse pessoal é a conexão do golpe de Estado ou não? Será que é uma teoria da conspiração isso? Será que porque todos os elementos do golpe de Estado estão reunidos aí nessa rede, nós estamos forjando uma teoria da conspiração? Então, faça-me o favor. Não tem o menor sentido. Outra coisa importante para se dizer aqui é que o governo da Rússia, e isso é muito significativo, botou essas organizações para correr da Rússia. Aí, logicamente, o pessoal vai falar que é uma ditadura. Mas eu diria que é uma medida de segurança pública, até de segurança nacional. colocar uma organização que está no país para corromper os cidadãos do seu país contra o governo é uma medida de segurança nacional. Não pode. É infiltração da espionagem estrangeira sobre o país. Por que a Rússia fez isso e outros países não fazem? Porque a Rússia, o governo russo, ele é, numa certa medida, independente do governo norte-americano. Ele tem um conflito com o governo norte-americano. E a expulsão deles mostra que eles são uma força desestabilizadora. Bom, esse é o panorama. Aí o pessoal fala, não, isso tudo é loucura do PCO, a teoria da conspiração. Precisaria ver qual que é a loucura, porque tudo que foi falado aqui são fatos. E, melhor, graças à nova política da CIA, de fazer as coisas abertamente, são fatos relativamente comprovados com facilidade. Você vai na internet, tem a internet hoje também, 64 anos de internet. Você vai lá, você pesquisa, e você vê fulano está ligado a Beltrano, papapá, está todo mundo ligado. E aí E aí E aí